Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira me matar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da oliveira me matar Todavia me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a frigueira não floresça E não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a frigueira não floresça E não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Ainda que a frigueira não floresça E não haja fruto na vide Ainda que falhe o produto da oliveira E os campos não produzam antimento Ainda que o rebanho seja disseminado na malhada E não haja gado Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei o Deus na minha salvação Porque o Senhor Deus Ele é a minha força Ainda que a frigueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da livreira minta Todavia me aleitarei Todavia me aleitarei Todavia me aleitarei Eu me alegro de você, Senhor